Judoquinhas! Mae Ukemi Mae Ukemi significa queda para frente Vamos começar a treinar o Mae Ukemi ajoelhado Fique com os dois joelhos apoiados no tatame O corpo reto e os braços ao longo do corpo Os seus calcanhares devem ficar elevados Deixe seu corpo cair para frente Levante os braços na altura do peito Com as palmas das mãos voltadas para o tatame Bata a mão e o antebraço no tatame Para amortecer a queda e proteger seu rosto Não encoste a barriga no tatame Seu corpo ficará apoiado nas mãos e nos dedos dos pés As mãos devem ficar viradas para dentro e os cotovelos para fora Agora vamos treinar o Mae Ukemi agachado Fique agachado com o corpo reto e os braços apoiados nas coxas Deixe seu corpo cair para frente Levante os braços na altura do peito com as palmas das mãos voltadas para o tatame Bata a mão e o antebraço no tatame Para amortecer a queda e proteger o seu rosto Você gostou? Então inscreva-se aqui no canal Curta também a nossa página no Facebook Facebook.com.br E visite o nosso site www.judoquinhas.com.br Até a próxima! Tchau! Inscreva-se no canal!